Fala, pessoal! Tudo bem? Bom, mais um mês aqui de volta para a nossa carteira ESD. Mas antes da gente começar o vídeo, já está inscrito? Não se inscreveu? Se inscreve, curte, compartilha. Aquela pessoal, aquela galera que você sabe que gosta do tema. E agora sim, vamos à nossa carteira ESD para o mês de maio 23. Fala, pessoal! Bom, carteira ESD, mês de maio e, obviamente, comigo, ninguém mais, ninguém menos, Rafa Dortas. E aí, Rafinha, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo. Carteira movimentada, né? Muitas mudanças. Muitas mudanças, muitas mudanças. Vamos começar, então, com a primeira delas? Dá logo aqui um kick-off. Aliás, são quatro mudanças, já dando spoiler, cada uma de um setor, se eu não estou muito enganada aqui na minha cabeça. Então, tem bastante coisa para a gente comentar. Vamos para a primeira? Setor de varejo? Financials? Tá bom. Vamos. Bom, é a primeira vez que a gente está colocando o Banco Inter na carteira ESD. De forma geral, eles fizeram, já tem uma série de produtos voltados para a ESD. Eles montaram um fundo em 2021 voltado para empresas que vão se beneficiar da transição para uma economia de baixo carbono. Na parte mais de práticas, eles já têm bem voltado essa parte de eficiência, de redução de consumo de energia, redução de consumo de água, redução de consumo de carbono, em 90% dos escritórios deles. Na parte social, na parte de diversidade, eles já têm um percentual até alto para diversidades em 23% de mulheres em cargo de liderança e 38% da força de trabalho do Banco Inter é negra. Eles também, na parte social, têm uma diversidade de programas voltados para a educação financeira. Então, eles têm canal no YouTube, têm blog com mais de 3 milhões de visualizações. Então, a gente mostrou aqui iniciativas um pouco espaçadas do Banco Inter, mas se você quiser saber mais sobre a parte ESD, confere lá no relatório. Boa, legal. Agora sim, já que eu errei nisso, a gente pode agora voltar, né? Agora a gente pode voltar para o varejo. Então, o setor de varejo é Renner, Dortas? É Renner. Não é a primeira vez que a gente coloca a Renner na carteira ESD. Falando um pouquinho, comparando com o que a gente falou de Banco Inter, a Renner tem como principal meta para 2030 ter 50% de mulheres e negros em cargo de liderança. A Renner também tem uma parte super importante, que é com a cadeia de fornecedores. Como vocês sabem, essa indústria é conhecida por ter práticas sociais questionáveis, de trabalho escravo, trabalho infantil. Eles têm 100% da cadeia de fornecedores com algum tipo de certificação, verificação. Uma certificação que eles usam é da Bivetex, que é uma associação de vestuário. E essa associação, além de auditar os fornecedores diretos, também audita de forma surpresa, né? Os auditores indiretos para questões trabalhistas. Então, a gente entende que essa é a principal dor do setor. E a Renner também se beneficia muito de produtos mais sustentáveis, que têm uma menor pegada de carbono, uma menor pegada hídrica. Então, eles também têm muito atento esse olhar de oportunidade. Acabou que eu nem comentei, mas Banco Inter, valuation da parte fundamentalista, chama muita atenção. Próximo ali a 50% do valor patrimonial. Enfim, tem essa discussão toda do valor da franquia, também do banco, da plataforma. Óbvio que a questão da rentabilidade ainda ali, de fato, precisa melhorar. Principalmente olhando também a questão do capital regulatório do banco. Mas chama realmente muita atenção. Renner teve um primeiro trio, um pouco do lado mais fraco, mas, de certa forma, até esperado pelo mercado na questão da Realize. O que, de fato, ali chama também muita atenção é o próprio múltiplo. O preço-lucro dela é realmente muito bem abaixo, olhando a média histórica. Então, no ambiente, pensando ali na discussão até de corte de juros, que até o banco mudou a expectativa para 23, 24. Eventualmente, esse setor de varejo deveria até performar bem. E agora, passando para os outros dois, quase que ambos são de comodos, de certa forma. Que um acaba sendo um pouco mais de infra, mas Suzano Rafa Dortas? Suzano já está nas carteiras ESD há bastante tempo, ela vem em volta. A Suzano, há muitos anos, já vem sendo reconhecida como um bom call de ESD, boa prática de ESD. O próprio negócio dela faz com que ela seja reconhecida como tal. A Suzano tem 2,6 milhões de hectares que ela faz a gestão, o manejo florestal. Desses 2,6, 1 milhão ela preserva, desse 1 milhão, metade disso é o que ela precisa preservar por lei. A outra metade é o que ela preserva por boa prática, por ela entender que isso é importante para o negócio. A Suzano também fez um compromisso no ano passado de constituir uma empresa nova que chama Biomas, que a ideia dessa empresa é restaurar e conservar 4 milhões de hectares em 3 biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, nos próximos 20 anos. Uma parte do modelo de negócios deles é criar crédito de carbono. Na parte social, a Suzano tem uma meta de curto prazo para 2025 de ter mulheres e negros, que esses grupos alcancem 30% dos cargos de liderança. E também a Suzano é uma das empresas que há muito tempo já emite dívidas verdes, dívidas sustentáveis. Ela tem cerca de 30% do total de dívida dela já atrelado a esses compromissos ISD. E só uma parte que apareceu no relatório anual, que ela publicou recentemente, que eu achei super interessante, ela fez uma parceria com o Zé Delivery para que mais de 10 mil sacolas de papel fossem feitas com um green bag, que é uma sacola que não tem plástico, é uma parceria que eles estão fazendo junto com o Zé Delivery. Então, Suzano tem há muito tempo práticas ISD e eles sempre estão buscando inovar, se colocando aí na vanguarda do mercado. Acho que vale só também salientar do Suzano, que na última teleconferência do resultado, do primeiro TRI, o CEO, o Schalke, ele comentou bastante de como ele está vendo agora um pouco o mercado de celulose, mais os preços do mercado de celulose, realmente muito mais próximo do piso. De certa forma, a gente começou a ver algumas notícias marginalmente melhores para preço de celulose, o que eventualmente poderia ajudar, sem dúvida alguma, o momento de preços do Suzano, como tem ajudado. No primeiro TRI, da divulgação do primeiro TRI até agora, o papel acabou que performou relativamente bem, já olhando para essa questão. E para finalizar, não menos importante, é um ativo de logística, que também está totalmente correlacionado ali com o mundo de commodities, né, Rafa? É isso aí. Acho que a Rumo, vou dar um aspecto um pouquinho diferente, porque lendo o relatório desse ano, eles trouxeram uma abordagem diferente para o tema de mudanças climáticas. Muitas empresas olham para esse tema, é uma agenda também de riscos e poucas empresas estão dizendo como é que a mudança climática vai afetar de alguma forma o negócio dela. E a Rumo fez esse ano uma tabela dizendo assim, para cada tipo de risco climático, como que isso vai afetar o negócio. E aí o que é super interessante é que um dos riscos climáticos que existem é a questão do incêndio florestal e para isso a Rumo instalou uma série de estações meteorológicas para entender se vai ter ou não foco de incêndio. Caso tenha, eles já vão combater o incêndio aí para diminuir qualquer risco de prejudicar os trens, de alguma forma a malha ferroviária. E aí outro tema que a gente achou super interessante lendo o relatório anual é que eles têm uma iniciativa voltada para a eficiência energética, que eles economizam 5% do diesel de uma viagem normal de maquinista, ao invés de ter uma pessoa ali pilotando o trem. É uma tecnologia que não precisa ter ninguém, é uma tecnologia mais autônoma, só para finalizar, assim, a Rumo, desculpa, tem ótimas métricas de governança, com 30% do seu conselho de administração independente, mas outro tema que é muito material para a companhia, para o setor, é o tema de saúde e segurança do trabalho. Todas as empresas, por lei, têm que fazer uma série de testes, têm que monitorar, mas o que a Rumo fez, que a gente achou super interessante, é que eles monitoraram a quantidade de acidentes que existiam, entenderam que numa determinada região ali era onde estavam, era um foco principal de acidente e eles tiveram, tomaram uma série de ações de conscientização, treinamento e isso fez com que naquele trecho tivesse uma redução de 78% no número de acidentes. Então, de novo, a gente está mostrando aqui o que as companhias estão fazendo além do que é obrigação, do que é o status quo do setor. Boa, muito legal. Bom, Rafa, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, falando um pouco. Bom, bastante movimentação na carteira esse mês. Todas essas empresas, inclusive, se vocês querem mais detalhes sobre a parte de análise fundamentalista, todos os relatórios dos resultados do primeiro TRI de todas essas companhias, a gente já enviou a opinião aqui do banco e a gente aguarda todos vocês no próximo mês. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.